Uma técnica onde eu entalhei um pedaço de madeira na beira do fogo, uma madeira que com certeza seria queimada e produzi então um carimbo na forma de uma chata para gerar umas gravuras e xilogravura com tinta preta eu consegui reproduzindo as imagens, são aqui umas brincadeiras que foram saindo, pode observar que nenhuma fica igual a outra e é uma referência mesmo à machadinha, uma técnica de xilogravura para homenagear a machadinha, um instrumento tão utilizado pelos bushcraft